Oi gente, estou no meu vídeo do nosso canal, novos personagens, 5 novos personagens, aí você escolhe, eu não sou policial, eu sou bom. Olha só, é o menino, como cara, que bom, que eu vou tentar botar o personagem, deixa ele perto da vaca, são 6 amigos, olha só, são juntos, amigos. O soldado, médico, policial, soldado, cavaleiro e vaca, 5 personagens, 6 personagens, vamos lá, nova construção, é uma vaca. Vai aqui mostrar, espera, a propaganda, olha, que legal, sua construção. Vou voltar, olha, eu já vou mostrar, sem destruir carros, mas cuidado. Vou te mostrar uma coisa, quando você pode descer, aqui, pode testar meu veículo, é o carro, sim. Espera, cara, assim você pode, aqui, e agora, eu acho que é de polícia. Ó, vamos tentar pegar meu carro, é 35 veículos. É, nova atualização, 39.1, ou 0. Ó, vamos tentar usar meu carro. Ó. Olha só a fumaça. Nossa, o carro tá andando. Meu Deus do céu, o que que aconteceu? Saiu do personagem. Se inscreva no vídeo, e deixe seu like. Você gostou desse vídeo. Tchau, tchau.